Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar as autoridades que estão aqui à frente, todas elas, e naturalmente as autoridades todas que estão no plenário. E quero começar dizendo, doutor Plínio, que você fez uma descrição tão circunstanciada, tão pormenorizada, tão detalhada, das conquistas do nosso governo, que se não fosse de uma ousadia extraordinária, eu diria que eu apreciaria levá-lo em todos os eventos para você fazer esse relato. De fora parte, portanto, os atributos essenciais do doutor Plínio, aqui descritos pelo Moreira Franco, eu diria que ele tem esta capacidade extraordinária, com uma voz suave, maviosa, dizer com toda tranquilidade tudo aquilo que se fez no governo. Vejam que muitas e muitas vezes, quando se quer declarar as obras, realizações de um governo no plano político, há, digamos assim, arrubos oratórios, inflamações da voz, inflexões da fala, e o Plínio não. O Plínio fez exatamente isso com uma tranquilidade extraordinária. A segunda palavra que quero dar é a seguinte, ontem ainda eu falava, cumprimentei naturalmente, o presidente eleito, e foi muito oportuno que eu aqui viesse hoje, porque como nós teremos uma equipe de transição do governo, conjugada com uma equipe de transição do governo eleito, eu quero dizer que eu determinarei a equipe de transição, e eu mesmo usarei minha palavra para tanto, eu direi que quem vem aí deve continuar a prestigiar o setor de biocombustível como nós prestigamos. E ao fazê-lo, eu quero agradecer a homenagem, a homenagem que gentilmente nos entregam a mim e aos ministros que trabalharam nessa área. E quero também cumprimentar os deputados, o Eduardo Gussi, o Arnaldo Jardim, o Beto Bansur, o Bruno Araújo, que esteve uma época afastada, fazendo um belíssimo trabalho no Ministério das Cidades, mas foram pessoas importantíssimas nesse período para que nós pudéssemos chegar a esta solenidade e a este momento. E como todo setor combativo, como todo setor presente, como todo setor que defende o próprio setor, como ocorre em todo o setor dessa natureza, bastou que eu aqui chegasse para que eu imediatamente recebesse algumas postulações sobre decretos ainda faltantes, mas que brevemente eu quero assinar para completar essa regulamentação. De modo que eu reafirmo o nosso compromisso com o que fizemos pelo setor, na ideia, como salientou o doutor Plínio, como salientou o Diogo, como salientaram todos, a ideia de que tudo isto está inserido numa ambiência ainda maior, que é a ambiência de proteção do meio ambiente. É interessante que esta fórmula do biocombustível, do programa RenovaBio, é muito conectado com o Acordo de Paris, que eu fui um dos primeiros até a depositar na Organização das Nações Unidas. E aqui, meus senhores e minhas senhoras, eu tenho o orgulho de ter presidido um governo com uma composição na sua equipe que não tinha divergência entre si. Ao contrário, o que havia sempre era uma convergência absoluta de propósitos. Nós sabíamos que nós tínhamos pouco tempo de governo, dois anos, dois anos e meio, e o Moreira, aqui eu faço um pequeno corte, o Moreira ainda disse, o senhor tem dois meses ainda de trabalho. Como nós não trabalhamos por mês ou por dia, mas nós trabalhamos por hora, eu fiz um cálculo aqui e verifiquei que nós temos mais de 1.600 horas de trabalho ainda pela frente. De modo que nessas 1.600 horas, como nós trabalhamos por hora, nós vamos ainda produzir, se Deus quiser, muito pelo país. Mas eu reitero, mais uma vez, que este trabalho conjugado foi muito fruto de um diálogo que nós todos da equipe governamental soubemos realizar ao longo do tempo, não só internamente. E vejam que, pela primeira vez, creio eu, não houve brigas entre a agricultura e o meio ambiente. Houve uma conjugação de esforços em que a agricultura, o agronegócio, foi capaz de produzir dados relevantíssimos, reconhecidos internacionalmente, nas várias viagens e encontros internacionais que eu tive, eu verifiquei o apreço que as autoridades governamentais estrangeiras têm pelo agronegócio, pela agricultura brasileira. E, de igual maneira, recebia cumprimentos por aquilo que fizemos pelo meio ambiente. Vocês sabem que nós, no nosso governo, nós duplicamos as áreas de preservação do meio ambiente no país. Basta dizer que, na questão da preservação das águas marinhas, nós ampliamos essa preservação marinha para um espaço que corresponde à soma da Alemanha e da França Unidos. E veja, Dr. Plínio, que não houve nenhum protesto, não houve nenhuma divergência, exata e precisamente em função dessa convergência que nós conseguimos no governo internamente. Mas é claro que não basta apenas o diálogo interno. É preciso o diálogo com o Congresso Nacional, que na democracia é fundamental, e é preciso o diálogo com a sociedade. Foi o que fizemos. Logo que cheguei, trouxe o Congresso para o interior do Executivo, digamos assim, para dizer o seguinte, o Congresso não será um apêndice do Poder Executivo, mas será um parceiro do Poder Executivo para governar. E foi assim que nós conseguimos estas medidas, convenhamos, de grande responsabilidade aqui relatadas. Convenhamos, meus amigos e minhas amigas, não é fácil você estabelecer um teto para os gastos públicos. Por duas razões. Primeiro, que todo governante o que mais aprecia é gastar a vontade, especialmente nós que vínhamos de instantes populistas, em que as medidas eram populistas e não, digamos assim, de apoio a populares, mas eram populistas no sentido daquelas medidas que você toma hoje para ser vaiado amanhã. As medidas populares são aquelas que você toma hoje para ser reconhecido amanhã. Então, nós, quando aprovamos o teto dos gastos públicos, nós o fizemos com apoio do Congresso Nacional. E até fizemos uma coisa muito responsável, porque estabelecemos um prazo de 20 anos, podendo haver uma revisão desse teto daqui a 10 anos. Na convicção, nós que apoiamos com um déficit público de 179 bilhões de reais, naquele momento, nós sabíamos que, pelo menos em 10 anos, não haveria como fazer aquilo que todo mundo faz na sua casa. Você não pode gastar mais do que aquilo que ganha, sob pena, dali a 3, 4, 5 meses, tem um problema interno na sua casa. Ora, o país é a nossa grande casa, portanto, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E a previsão é que o déficit iria caindo pouco a pouco, paulatinamente, e daqui a 10 anos, talvez possa ser revisável este déficit público. Aliás, era 179, passou para 159 e para o orçamento do ano que vem de 139, portanto, caindo ano a ano. E só não cai de uma vez, porque, sem embargo, de termos realizado a reforma do teto de gastos públicos, sem embargo, de termos, convenhamos, trazido o Brasil para o século XXI, com a reforma trabalhista, com a modernização trabalhista. E neste tópico, eu tenho, digamos assim, muito orgulho, nós temos muito orgulho de dizer que nestes últimos meses, os índices de contratações se elevaram enormemente. Se no mês de agosto foi de 110 mil novas carteiras assinadas, agora em setembro, 137 mil, e vamos totalizar o ano com mais de um milhão de carteiras assinadas, de fora, dois milhões e tanto de postos de trabalho, ou seja, gente que retomou alguma atividade. Exata e precisamente em função desta modernização que nós fizemos com a legislação trabalhista e outros dados econômicos que fizeram parte do nosso plano de governo, sem descurar, naturalmente, da questão da educação. Vocês vejam que na reforma do ensino médio que nós promovemos, eu sempre conto que eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1997, e já se falava em reforma do ensino médio. E só 20 anos depois, quando assumiu o governo, é que eu disse, vamos fazê-la. E a fizemos até por medida provisória, num primeiro momento criticada, mas ao depois, hoje, especialmente com mais de 96% da área educacional do país, apoiando a reforma do ensino médio. Mas tudo isso fizemos, digo eu, com diálogo. A palavra diálogo é a palavra-chave, porque ela significou conversas com o Congresso Nacional e diálogo com a sociedade. Quando fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos, depois de conversas com as federações de indústria, comércio, serviços e também com as centrais, com as centrais sindicais. Tanto que no dia que lançamos o projeto, falaram de um lado oito representantes, de federações, as mais variadas, e oito representantes dos sindicatos, das centrais sindicais. Este diálogo é, de alguma maneira, pacificou o país. E é interessante registrar um fato que é importante, precisamente neste momento, como revelou o Moreira Franco. Nós estávamos aparelhados para fazer a reforma da Previdência, que é a maior geradora do déficit no nosso país. No dia que realizarmos a reforma da Previdência, o déficit cai extraordinariamente. Mas o fato é que, num dado momento, quando já estávamos aparelhados, política e administrativamente, junto ao Congresso Nacional, para aprovarmos a reforma da Previdência, houve uma trama monumental, uma trama montada, hoje eu tenho todos os dados reveladores dessa trama, para que nós não pudéssemos votar a reforma da Previdência. Mas eu dizia sempre, ela saiu, meus amigos, da pauta legislativa, momentaneamente, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu, que a esta altura, o que mais se discute é exatamente, vamos fazer agora a reforma da Previdência, nesses dois meses, ou far-se-á no próximo governo. Quer dizer, nós plantamos as sementes e essas sementes não foram destruídas, apesar da trama que foi montada num dado momento no nosso país. O nosso Johnny Saad, a Bandeirantes, deu tanto apoio a estas evoluções econômicas do nosso governo, que ajudaram enormemente o convencimento de todos os brasileiros. Agora, quando se trata do Renovabil, e eu quero aqui cumprimentar a Data Agro, pelo trabalho que foi realizado, porque estas coisas são interessantes, não pensem que, naturalmente não pensam, que o Presidente da República tem as ideias mais mirabolantes, mais extraordinárias, mais fantásticas, mais compatíveis com as necessidades do país, senta-se na sua mesa, manda um projeto para a Câmara ou para o Senado, expede um decreto. Não é assim, não. O que acontece é exatamente o Executivo, assim como o Legislativo, são impulsionados pela vontade popular, no particular, no caso do Renovabil, por aqueles da Data Agro, daqueles que foram permanentemente à minha sala, que foram permanentemente ao Congresso Nacional, lá procurando o Mussi, o Gussi, todos os deputados, para insistir nesta providência. De modo que, com toda franqueza, se me permitem, eu quero dividir a homenagem que os senhores me forneceram com todos os senhores, porque a homenagem também é àqueles que trabalharam na Data Agro. Portanto, é com muita humildade que nós recebemos esta homenagem, não é? Especialmente agora que nós vamos entrar num momento de transição, nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos, e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas, ao contrário, que haja continuidade, e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito já dizem que certas coisas têm que continuar. Então, eu espero, nós todos esperamos, que assim seja. Especialmente, que mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isto é fundamental, não é? É preciso cumprir rigorosamente a Constituição, que quando você abre a Constituição e verifica o contexto da Constituição, você verifica que ela existe para regular as relações sociais e para harmonizá-las, nunca para desarmonizá-las. E ainda ontem, eu escrevia um artigo a pedido do Estado de São Paulo, para dizer, olha aqui, no Brasil você tem dois momentos determinados, um momento político-eleitoral, que é este que terminou ontem, quando as pessoas se contestam, controvertem, às vezes exageram, se eriçam até, não é? Mas quando chega o dia da eleição e vocês verificaram que ontem, com toda a tranquilidade, se produziu o resultado, e agora, a partir de hoje, nós entramos num outro momento do país, que é o momento político-administrativo, não mais o momento político-eleitoral. E sendo o momento político-administrativo, a obrigação que a Constituição impõe aos eleitos e aos não-eleitos, porque os não-eleitos também foram votados, os vencedores e os que não ganharam foram objeto de manifestação da soberania popular. E a Constituição toda diz, olha aqui, você, maioria, governa, respeitando os direitos da minoria, a minoria não pode atrapalhar a maioria. Então, digamos, num sistema democrático, é fundamental que haja oposição. A oposição ajuda a fiscalizar. E a fiscalização, muitas vezes, faz com que você, praticante do ato de governo, verifique aquilo que se contestou e reformule aquilo que produziu. Mas a oposição não pode ser, ou não pode ter um significado político. E no Brasil, ela tem um significado político. Ou seja, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir o governo que foi eleito. Esse não é o significado jurídico de situação e oposição na democracia. Na democracia, sim, você tem atos de governo, que podem ser contestados, mas tem atos de Estado. Por exemplo, Previdência Social, Reforma Trabalhista, são atos de Estado. E sendo atos de Estado, eles se prestam a beneficiar quem hoje está no poder e quem, eventualmente, em outros momentos, venha a estar no poder, que possa ser a mesa até a oposição. Eu confesso que, ao longo do tempo, vivi os dois lados. Situação e oposição. E, curiosamente, eu verificava, eu verificava que as teses da situação, quando passava para a oposição, eram as mesmas teses da oposição de então. Isso não pode acontecer mais no Brasil. Nós estamos num momento que nós temos que recuperar este fenômeno, digamos assim, de todos saberem que nós participamos de um mesmo time. O time se chama Brasil. Portanto, nós temos que estar todos reunificados. Eu estou aproveitando isso, viu, Príncipe, já que você fez propaganda do meu governo. Eu estou aproveitando isso para aproveitar este público atento, que é capaz de formar opinião, não é? Porque, às vezes, as palavras voam, não é? Então, é preciso dizê-las a todo momento, repeti-las. É interessante como, muitas vezes, o óbvio tem que ser mencionado. Por exemplo, um poder não invadir competência do outro poder. É de uma obviedade, de uma trivialidade, de uma frugalidade extraordinária. Mas é preciso repeti-la a todo momento. É preciso, vou dizer aqui, prestigiar o RenovaBio. É prestigiar o Data Agro. Mas é preciso repeti-la a todo momento, como vocês fazem. Então, quando eu verifico a gentileza, a delicadeza com que nos ouvem, e a gentileza, a delicadeza, a alieneza, a cavaleirismo, com que nos entregam este prêmio que nós estamos dividindo com todos os senhores, eu aqui da tribuna digo, eu não tenho mais tribuna, não é? Quando eu estava lá na Câmara, eu tinha tribuna. Aqui não tenho, de vez em quando eu tenho esta tribuna. Falei, vou aproveitar esta tribuna para dizer, finalizando, duas coisas. Viva aquilo que os senhores fazem da Data Agro, e viva o Brasil.